Já quero tremelar agora! Hoje, 4 a 0 no nacional! Burro! 4 a 0! E eu não aceito menos não, 4 a 0! Contra-ataquezinho e 1 a 0 pro nacional! Nacional ganha do Cruzeiro de 1 a 0! Nacional ganha do Cruzeiro de 1 a 0! Nacional ganha do Cruzeiro de 1 a 0! Eu vou 2 a 1 nacional! 2 a 1! É, Toledo, você falou 1 a 0 ou outra ali, né? Eu quase acertei! 1 a 0 no contra-ataque! Não tinha que ter os gols do Cruzeiro! É, quase! O Cruzeiro ia entrar em campo, né? Tá certo! Toledinho, quantos gols o Dadá faria nesse time nacional do Paraguai? O Dadá, um 5! Que eles não são tão ruins assim, não! 5? Não é foma pra 10, não! Tá aqui o Marcelo Moura no Twitter dizendo que esse ano não tem pra ninguém! Tem mesmo não! Quer dizer, tá indo, né? Tem algumas coisas pra consertar, mas tá indo bem! Ele não tem convicção nenhuma! Eu tô muito tranquilo, eu vou gritar! Eu sou igual você que tá gritando aí! Achando ruim, brigando com o arco, brigando com o treinador, brigando com o jogador! Mandando o jogador embora, mandando o treinador embora! Eu sou tranquilo, rapaz! Eu tô numa boa! Eu tô em paz com a América também! E se você tá em paz com a América desse jeito que vocês estão, eu tô muito melhor que vocês ainda! Então vamos ver! E vocês?